Olá pessoal, aproveitando aqui que a moto está no cavalete, eu preciso ajustar a tensão da corrente, aqui já está precisando, só que tem que tomar muito cuidado, porque se tu deixar ela muito folgada, ela escapa, está aqui uma chave 24, chave de boca 24, com essa parte aqui, e aí isso aqui na verdade foi trocado, era 22, essa porca aqui, agora é 24, porque isso aqui é da Falcon, esse eixo aqui, para fazer em casa, como essa chave aqui é meio curta, eu prefiro usar essa parte aqui, porque não escapa dali, mas por causa do esquema aqui, primeiro porque ela é sempre muito apertada, o braço de alavanca dela é muito curto, a 22 vem até aqui, tem uns 10 centímetros a mais, a 22, mas essa aqui eu comprei muito curta, eu preciso aumentar o braço e a alavanca dela aqui, então o que eu faço, eu uso um tubo de alumínio vazado, e insiro aqui, para dar mais tensão aqui, aumentando o braço e a alavanca eu consigo girar, não precisa afrouxar muito, baixo, quando notar que soltou ali, afastou daqui da roda, tu já pode parar de afrouxar e partir para o próximo passo, o próximo passo, são esses extensores aqui, eu ajusto a tensão apertando, aqui falta pouca regulagem, a corrente ela vai ficando mais larga, até o ponto que tu precisa tirar o elo, então o próximo passo é regular por aqui, tem um do outro lado ali também, até tu ajustar a tensão correta aqui da corrente, aqui é uma chavezinha 11, então tu vai dando uma apertadinha, e vai verificando o estado da corrente aqui, lembrando que é dos dois lados né, tem esses dentes aqui, esses dentes aqui são para te deixar igual do outro lado, tá, então como ficar aqui, tu deixa do outro lado também, pra tu te baseia por aqui, tá, tem que ficar bem parecido, dos dois lados, para a roda ficar alinhada, então aí, ajustei esse lado, a tensão, ela está boa, ela não pode ser muito esticada, tá, precisa mover, aí uns, no máximo uns dois centímetros para cima aqui, então, ela está boa, aqui, deixa eu ver se eu consigo filmar isso aqui, aqui por cima, aqui ó, tá, está no segundo dente alinhado, com essa parte do suporte aqui, do outro lado, do outro lado, precisa regular um pouquinho aqui, agora que está ajustado aqui, está bem ajustado desse lado e do outro, e agora é hora de apertar, apertar aqui, a porca do eixo, eu aperto até onde dá, com a mão, deu, e depois eu dou um aperto mínimo aqui com a, com a alavanca, se tu forçar, a alavanca é grande, né, só que tem uns 45 centímetros, tá, então isso dá uns 60 centímetros aqui, em total, então eu tenho que tomar cuidado, né, ó, então apertado aqui, e deu, tá, esse é o torque, não posso apertar muito, vamos verificar, ok, a tensão está estabelecida, agora, verificar se isso aqui ficou preso, porque é só um afastador, né, para regular, não precisa apertar muito, encostou ali, parou, encostou ali, parou, para o outro lado, pode ser que tenha ficado um pouco solto, mas como o eixo está preso, agora eu vou dar o ajuste final, até encostar lá, encostou, parou, senão tu, tome a rosca do negócio, aqui está ok, aqui está ok, então é isso, ajustada a tensão da corrente, um abraço, até o próximo vídeo, aí.